É, que quando a pessoa faz o mal, o mal volta, né? A gente já tinha falado sobre isso. Pode falar, João Pedro. Ô, tia. Oi, amor. Então, lembra da atividade de ontem? Lembro, vou falar sobre isso. Sim, João. Então, lá na postagem tinha, comente sua resposta, ou coloque sua resposta. E não tinha como postar as fotos. Eu tentei ligar para a senhora sobre isso, meu pai também tentou, mas não conseguimos. João, aonde era que tinha isso, amor? Porque ontem, para vocês do quinto ano, eu coloquei assim, ontem, né? Que hoje, no caso era ontem, não haverá atividade. Onde foi que apareceu isso, gente? É, João Pedro. Foi nessa postagem. Olá. Pode falar, João. É, não, tia. Sabe o que é? É por causa que é assim, tia. Quando a pessoa clica, né? E tem lá, comente sua resposta. É como se fosse a tia mandar aquele, a gente diz o que a gente achou do que a tia mandou, entendeu? Ah, mas, óbvio, pronto. Vamos lá, eu vou ligar o microfone. Ontem, gente, essa atividade que eu passei, da página do dia, pronto. Oi, amor, fala. Bom, foi na segunda-feira. Tinha-se ela falando que a atividade é 225 e 226. E tinha falando, comente a sua resposta. E não tinha como colocar, postar as fotos. Ah, vou olhar. Vou olhar, tá certo, João Pedro? Realmente, a atividade foi na segunda-feira. Certo, vou olhar. Você pode mandar pelo mural. Lá, para mandar foto, para compartilhar pelo mural. Vamos lá. Mas, eu não sei o que aconteceu. Eu mandei a atividade como eu mando todos os dias, né? E vocês me devolvem. Vou olhar o que foi que aconteceu, tá certo? E sexta-feira, que amanhã nós não temos aula, eu falo isso para vocês, certo? E desculpa, João Pedro, se eu não atendia as ligações, mamãe, porque eu realmente não vi. Tá certo? Vamos lá. Página 225, gente. Certo? Sem perda de tempo, vamos para a página 225. Agora, o estudo do vocabulário, ok? Na questão 1, tinha assim. Reescreva as frases abaixo, substituindo, só um minuto, substituindo a palavra destacada por seu sinônimo. A frase era a seguinte. O palhaço não tinha ânimo para fazer palhaçadas. De um por um. Vocês lembram? Quem lembra, gente, o que é sinônimo? E aí, o que é sinônimo? É a palavra, só que tem outra palavra igual. Não, não é o contrário. Então, é a mesma palavra que tem o mesmo sentido. É uma palavra que tem do mesmo sentido, são duas palavras do mesmo sentido. Uma palavra diferente, mas com o mesmo sentido. Um, talvez, está certo? Porque eu não entendo nada, quando todo mundo fala ao mesmo tempo. Mas é isso mesmo. É uma outra palavra com o mesmo sentido daquela. No caso aqui, tinha ânimo. O João Pedro colocou coragem, a Duda colocou forças. Correto. Vocês poderiam usar qualquer palavra que não mudasse o sentido da frase, ok? Poderia ser coragem ou força. Muito bem, gente. Bem, no zoológico, a bicharada se divertia. E aí? Exatamente isso, João Pedro. No zoológico, a grande quantidade de bichos se divertia. Quando ele diz bicharada... Muito bem, pessoal. Quando ele diz bicharada, ele está falando de vários animais. Animais de vários tipos de bicho. Aí vocês vão reescrever a frase e vão trocar por grande quantidade de bicho. Tá certo? Na C tinha assim. O menino andou tanto que chegou à casa da vovó escorchado. E aí? Oi, amor. Eu botei destruído. Destruído. É isso mesmo, né? Eu também tinha botei destruído. Eu também. Muito bem, gente. Correto. Podem... Vocês que estão respondendo, podem responder no chat também, tá certo? Porque eu fico olhando tudo aqui no chat. Mas está correto, meninos. É isso mesmo. Destruído, né? É até uma palavra nova para o nosso vocabulário. Essa atividade, essa parte da atividade é exatamente para isso, né? Para a gente... É para nós aprendermos palavras novas. Essa palavra escorchado não é uma palavra que a gente usa tanto, né? No nosso dia a dia. Mas é uma palavra nova. Significa destruído. Ok, Isabelle. Vamos lá. Entre as palavras abaixo, quais têm o mesmo significado? Explique. Você pode falar? Deixa eu ver quem é. Pode, meu amor, depois do Caio. O Caio pediu no chat primeiro. Vamos lá, Caio. Eu coloquei enfurecido e furioso, pois as duas têm o significado igual, que é raiva. Muito bem. José? Enfurecido e furioso, os dois são sinônimos de raiva. Muito bem, gente. É isso mesmo. As palavras aí que são sinônimas são enfurecido e furioso. Por quê? Você tinha que colocar essas duas, porque as duas são sinônimas. As duas têm sentidos parecidos. Ok? Vamos lá. Próxima. Terceira questão. No diagrama, procure quatro palavras do vocabulário e escreva o significado de cada uma. Vamos lá. Posso falar, tio? Pode falar. Capote, animo, vingada, escolhechada. É corteada, né? Mas você tinha que colocar... Isso, aí você tinha que colocar... Eu tinha que colocar o significado, tia. Pode, Caio. Mas, José, vou citar um minuto. José, você tinha que colocar também o significado, tá certo, amor? Tinha que colocar a palavra e tinha que colocar... Eu também gostei, tia. Voltou? Então, ótimo. Vamos lá, Caio. Vamos lá, Caio. Caio aqui. Tia, desculpa aí, que a gente só travou aqui, tia. Fica travando. E a câmera da tia tá desligada. Já vai, amor. Posso ler, tia? Posso ler? Escolhada, destruída, ânimo, coragem, vingada, quem se vingou, capote, capa, larga e longa. Falou os quatro, Caio? Foi os quatro, tia. Tia não ouviu, não? Pode falar o meu também? Pode falar, ouvi. Eu achei que tivesse faltado um. Mas vamos lá. Pode falar, Caio. Tia, eu coloquei capote, capa, larga e longa, com ou sem capuz, vingada, que se vingou, desafontada, ânimo, coragem e força, escochada, destruída ou descartada. Muito bem. É isso mesmo. Então, pra quem não fez, gente... Tia, capote não é animal, né, tia? Capote. Capote, Caio. Capote, ele tem... Capote é o nome de um animal, né? Na verdade, também, né? Também a gente conhece aqui um animal que a gente chama de capote. É um animal também. Mas ele pode ter um outro sentido. Porque assim, no português, em outras línguas também, né? No inglês acontece muito isso. E no português acontece isso também. Até demais. Mas uma mesma palavra pode ter vários significados, como, por exemplo, o capote, que é um animal, mas também tem essa outra descrição, né? Esse outro significado que vocês viram aí no livro de vocês, a parte do vocabulário. Então, o que é que vai diferenciar, gente? Se é o capote animal ou se é uma capa larga e longa? O que é que vai diferenciar, pra gente saber? O contexto. Exatamente, Duda. O contexto. É o contexto que vai me dizer se aquela palavra está falando de um animal ou dessa capa, né? Longa. Pode sim, Evelyn. Mas antes, eu queria perguntar a você, já que nós entramos nesse assunto, né? Dessas palavras, são palavras que são bem dinâmicas, usadas em vários contextos. Que outras palavras, né? Vocês conhecem? Ainda falando de vocabulário, só que saindo um pouquinho do texto. Que palavras vocês conhecem? Que elas podem ser usadas em mais de um contexto? Quem é que conhece alguma palavra que uma mesma palavra é usada em vários contextos? Quem é que sabe? Quem é que lembra aí de alguma? Ninguém sabe nenhuma palavra. Ah, Tia, essa palavra a gente usa em vários contextos. E aí? Não sabem? Pensem um pouquinho. O que é que é a palavra mesmo, hein? Tia, que é a palavra mesmo, hein? O que é que você conheça, tem no seu vocabulário, né? Que você use em vários contextos. Que nós, né? Usamos em vários contextos. Eu conheço uma palavra, né? Banco, banco. Tem um banco que a gente pega o dinheiro e o banco é um tipo de 60. Exatamente. Banco é um tipo de palavra. É da língua portuguesa que ela tem aí mais de um significado. E vai depender do contexto. Manga, né? Pode ser a manga fruta, pode ser a manga da blusa. Então, a gente vai encontrar aí várias e várias palavras, né? Tem rio, né, Tia? O rio com água e o rio de Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro... Também pode ser casa de blusa. Casa de praia. Verdade, Brian, né? Então, vai ter aí vários significados. Vai depender do contexto em que nós estamos falando, né? Então, tem muitas outras, gente, palavras, se a gente parar para pensar, que são assim na língua portuguesa. É por isso que a língua portuguesa é tão... É interessante, né? O contexto de uma conversa, de um texto, vai dizer tudo. Nesse texto, ele usou a palavra capote. Mas a gente sabe que ele não estava falando do capote animal. Por quê? Por conta de todo o contexto. Então, o contexto é muito importante. Correto, Júlia? Tia, guarda, Tia. Guarda. Guarda chuva, guarda sol. Tem o guarda, né? Aspenta, Tia. Como é, Duda? Guarda florestal. Tem o guarda florestal. Vai depender do contexto. Duda? Guarda urso. E também guarda ambiental. O acento. Tem a palavra acento e tem um acento que é... O guarda, né? O guarda que vocês falam já da sua palavra, Duda. O guarda que os meninos falaram aí tem vários, né? É verdade, Duda. Também tem. Guarda urso. Tem uma coisa que não parar para pensar. Tem muitas palavras assim na língua portuguesa. Mas vamos lá continuar, tá certo? Éveli. Oi, Tia. Pode ler as suas quatro. Dizem a sua resposta. Escolha duas palavras acima e forme uma frase com cada uma delas. Eu usei um capote em uma festa fantasia. Hoje estou sem ânimo. Muito bem. Essa resposta aí era totalmente pessoal, né? Vocês poderiam escolher a palavra que vocês quisessem. Tia, posso ler o meu? Pode sim. Tia, posso ler o meu, Tia? Pode. Depois do João Pedro? João Pedro, depois do Caíque, tá certo? Depois do Felipe. Vamos lá, João Pedro. Fiz os simulados com muito ânimo. Terminei o exercício físico escorchado. João Pedro, por favor, amor, não desliga o microfone. Repete, porque eu não entendi. Estava dando interferência. Fiz os simulados com muito ânimo. Terminei o exercício físico escorchado. Muito bem. Caíque? Tia, depois do Caíque, eu posso falar o meu? Tia, depois do Caíque, eu posso dizer o meu? Pode. Tia, depois do Brau, eu posso dizer o meu? Pode, gente. Diga no chat, senão eles vão ficar pedindo a hora toda. Mas podem sim. Caíque? Vou dizer o meu, Tia. Um amigo meu se vingou do meu primo. O Pablo, quando está com frio, usa um capote muito longo para se aquecer. Muito bem. Caio? Oi, Tia, estou aqui. Eu coloquei, não tenho mais ânimo para isso. A banana está escorchada. Muito bem. Brian? O Pablo finge ser um super-herói com capote. Eu desenho, eu tenho muito ânimo. Muito bem, Brian. Agora, quem me pediu foi... Não, meu amor, na quatro. Na última questão, da página 226. Renan? O Renan, tá? Eu tenho ânimo de me ajudar. Minha amiga tem medo de capote. Renan, repete, amor. Tava dando interferência. Eu tenho ânimo de estudar. Minha amiga tem medo de capote. Muito bem. Meu amigo se vingou do meu irmão. Meu amigo se vingou do irmão dele. Ele é escorchado. Muito bem. Porque você fez com as quatro palavras, né, Renan? Tia, você não passou a ler a minha? Tia, você não passou a ler a minha? Olha, primeiro o Vitor, depois do Vitor, o Alonso, depois do Alonso, o Felipe. Tá certo? Não, tia, eu pedi primeiro, tia. Eu já falei pra vocês, né, só um minuto, que vocês devem pedir pra ler no chat. Entendeu por quê? Mais uma vez explicar isso pra vocês. Quando vocês pedem no chat, ou no microfone, vocês atrapalham o colega que tá lendo e vocês atrapalham a aula, certo? Então, peça no chat, que no chat é bem mais fácil. Eu vejo aqui seu nome, eu anoto, tá bom? Quando vocês pedem pelo microfone, eu não reconheço a voz de vocês. Mas vamos lá. Vitor, depois do Vitor, é Alonso, depois do Alonso, Felipe, depois do Felipe, o José. Vamos lá. Vitor? Certo. Acordei com bastante ânimo essa manhã. Ela se sentiu vingada quando viu sua amiga com seu ex. Muito bem. Próximo. Posso ler, Tia, já? Pode sim. Estou sem ânimo para brincar hoje. O carro do vizinho capotou na rua. José? Não, Felipe. Desculpa. Pode sim, não. Próximo, vou falar. Cheguei de uma viagem escorchado e estou sem ânimo para sair de casa. Ok, muito bem. José? Estou sem ânimo para brincar. A morte da minha mãe está destruída. Ótimo. Caio, Gabriel? Meu primo tem um papo. Eu não tinha ânimo para brincar. Muito bem, gente. Pronto. Todo mundo leu essa resposta. Quem queria ler. Eu prestei atenção que quase todo mundo escolheu a palavra ânimo, né? Quase todos vocês escolheram essa palavra, porque é uma palavra que está presente bastante no vocabulário de vocês. Duda, pode falar. Faça a resposta. Duda? Acho que dá algum problema. A internet não dá para ver, tia. Ok. E a Duda não pediu, não. É porque ela disse que colocou no chat, mas eu não vi. Certo? Gente, o que é a página do bebê, tia? A página do bebê dedicada é a 227 e a 228. Tá certo? Trabalhando o texto. Que agora vocês vão responder perguntas sobre o texto, né? Sobre as coisas que vocês leram e aprenderam no texto. Tá certo? Vocês vão colocar agora no texto o nome, o número e a turma de vocês. Tá certo? Para que eu possa fazer a frequência. Tchau, tia. Tchau, gente. Até sexta-feira. Tá certo? Utente. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tia, 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 tia Tchau, Vitória. Tchau. Uhul! Valeu! A aula já acabou. Acabou. Tchau. Ah, tá. Então, tchau. Adeus. Falou! Tchau. 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 Tchau.